...drama da nossa série sobre o chorinho. Você sabia que o chorinho como gênero instrumental se desenvolveu praticamente ao mesmo tempo no Nordeste e no Sul do Brasil? Neste primeiro bloco, você vai acompanhar como isso aconteceu e conhecer um pouco mais da complexidade da estrutura musical do choro. Você vai ver ainda como surgiram as primeiras gravações de choro em discos e vai descobrir uma família em que gerações de pandeiristas aperfeiçoam continuamente a técnica e a arte desse instrumento. Agora, no DOC Brasil. A CIDADE NO BRASIL Estão aparecendo muitos grupos. Isso aí é resultado de um trabalho que o professor Marco César vem realizando no conservatório há tempos. Então, a nova safra, que ele mesmo fala, está surgindo agora. Os alunos estão se profissionalizando, como ele diria. A gente é como se estivesse todo mundo no mesmo nível e evoluindo sempre na mesma intensidade, vamos dizer assim. Então, a gente vê a gente tocando há um ano atrás e agora a gente vê as evoluções e isso é bom. Vamos fazer mais instrumental? Não, vamos fazer mais cantado? É sempre assim. Eu acho que para um grupo de choro sobreviver, de tocar choro, ele não pode ficar apenas Recife. Ele tem que percorrer o Brasil todo, inclusive o mundo todo, se possível. Eu brinco e digo que o choro também pode, digamos que oficiosamente, nascer aqui, porque compartilhávamos as mesmas ideias, da mesma sonoridade que acontecia no Rio de Janeiro, acontecia aqui em Recife. Enquanto concepção musical, acabada e tal, o choro, ele surge ali em meados do século XIX, tem um pé na polca, um pé no lundu, essa fusão, que é a fusão, na verdade, do povo brasileiro, né? Nós somos hoje, começam as gravações no Brasil, né? Com o bichinho daquele ali, o gamofone, casa Edson. Nos primeiros 20 anos do século XX, a gente teve o início da profissionalização do choro, né? Nos anos 60, tem uma queda muito grande do choro. Morre em 69, Jacó do Bandolinho. Em 73, morre Pixinguinha. E aí se pensou o seguinte, olha, vai ficar difícil. Em 74, surge uma geração que assume o choro, inclusive, enquanto profissão. É uma geração que surge querendo aprender o choro, mas, assim, não renegando a trajetória que o choro tinha. Acho que foi grande característica desse movimento. As escolas de choro, as oficinas, elas partem desse princípio. Recriar a roda de choro, o habitat natural. E não é à toa que você está vendo aí em Brasília, aqui no Rio, em Londrina, em Recife, o trabalho de Marco César, é um negócio assim que está... Milhares de novos chorões estão surgindo, né? A gente brinca chamando de projeto Tamar do choro, né? Soltando as tartaruguinhas aí pelo... E, assim, o resultado tem sido fantástico. A gente tem que primeiro gostar de tocar choro, né? E segundo, de ter a vivência, de tocar em rodas de choro, né? Isso você vai adquirindo com o tempo. Agora, o choro não é um gênero fácil, né? O choro, eu acho que muitos músicos dizem... Alguns até que não estão mais aqui, maestros, dizer que quem tocasse choro tocava qualquer gênero. Nessa maneira, com muitos toques de choro hoje em dia, eu gosto, né? Isso é questão de gosto, eu acho válido. Cada um tem a sua maneira de ser. Agora, não é o meu gosto. O meu gosto é o choro tradicional. Eu acho que falta pro choro... Então, as televisões... Tocarem choro... O principal meio de comunicação é a televisão. É, o professor, de Finish Off, né? Eu acho que todavía... Minha ele União hail overwola, né? É, o professor P印 leu de comunicação é um trabalho deники. Eu acho que toda malqu substitution, né? Eu acho que até agora foi o nossohole ao?? O que acho que todo mundo fala... É, é, é o professor... Cada gênero assim que eu toco, eu tenho que expor um certo tipo de sentimento. Mas o chorinho assim, eu acho uma certa diferença. Muitos tipos de estúdio, muita escala, muita coisa. Ele é cheio de dinâmico, o chorinho. Eu acho que as músicas nordestinas se destacam realmente de quase tudo que fazem. E o choro, como a gente tem aquele swing, tem aquela, né, tá na raça aqui, então não é diferente no choro não. O 102, levare para o A1 linha. A Cario Camerata é um projeto, é uma orquestra de câmera popular. A finalidade nossa é trabalhar a música brasileira instrumental, né, que tem o choro como a linha mestre. Há mais ou menos um ano atrás a gente selecionou cerca de 11 alunos avançados e começamos os laboratórios para fazer uma orquestra de câmera profissional. Os jovens de Acari. Que tocam outra coisa também. Esse é o grande barato aqui. São várias tribos, quer dizer, na verdade, aprender a lidar com as diferenças. Minha preferência musical, eu sempre toquei guitarra, aprendi a tocar guitarra sozinho, assim. E era mais rock and roll, MPB. A proximidade com o choro veio depois que eu entrei para a Cario Camerata. Com esse Pixinguinha Ernesto Nazaré, que é um projeto que a gente tem, de fazer esses dois autores. Proporcionou, assim, para a gente estudar. A gente tocava meio que samba, ainda toca ainda na noite, mas isso aqui para mim é fundamental. Que lance de estudo, isso é uma oportunidade muito grande, muito rica. Minha casa era frequentada por muitos músicos, graças ao Dino, né? Que o Dino trabalhava com o Benedito Lacerda. E a rádio Tupi, onde eles trabalhavam, era 500 metros da minha casa. O Favier, que era o pandeiro estudante de Santoro, me deu um pandeiro. E eu, dali, desenvolvendo, passei a tocar no conjunto do meu pai. Todas as estações de rádio, quase todas, 90%, tinha conjunto regional. E uma meia dúzia tinha até orquestra. Eu ouvi o João da Baiana, ouvi o Russo, ouvi o Gilberto, e eu fui procurando completar mais a batida. João da Baiana, você acaba assim. Sempre assim, né? Aí o Russo fazia assim. Entendi. O choro seria assim, ó. Mas, dependendo da divisão, essa batida aqui, você modifica ela um pouquinho. O samba comum você tocaria assim. Você vai dizer que é igual o samba, né? É igual o outro. Então você pode mudar. A coisa que ele tinha dito da divisão, que muita gente tocava ré, e ele vem. Essa brincadeira com o pandeiro, essa coisa tudo, é o jeito dele. Comecei a tocar pandeiro mesmo em 76, no grupo Os Carioquinhas. Fiquei tocando ritmo no conjunto, fazendo shows e tal. E fui aprendendo a tocar com ele. Eu via a galera tocando e falava, eu quero tocar pandeiro também. Aí pedi a ele, né, pra ensinar. Um dia eu cheguei pra ele e falei, ah pai, vê se tá bom. Aí toquei, ele falou, onde é que você aprendeu? Eu falei, ah, não sei, eu aprendi. Eu falei, ah, não sei, eu aprendi. Tá indo bem também, cara. Tá aprendendo muito. Eu tenho um avô puxar saco. No próximo bloco, um encontro de chorões com o público no auditório que tem o nome de músico ilustre. Numa emissora que desempenhou um papel muito importante na história do rádio e da música no Brasil. Logo após o intervalo. É isso. No auditório Radamés Nhatali, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, chorões do lendário conjunto Época de Ouro, se apresentam para uma plateia que quer cada vez mais ouvir os grandes mestres e os novos compositores do gênero. Músicos, escritores e pesquisadores falam sobre o amor sempre renovado dos brasileiros pelo chorinho e mostram obras-primas do gênero em vários locais e em diferentes rodas de choro pelo Brasil. E aí E aí Música A Rádio Nacional apresenta Época de Ouro, a expressão da nossa música popular Com o mais noitivo conjunto regional brasileiro Época de Ouro, produção Jorginho Cordeiro Apresentação Cristiano Menezes Boa tarde, boa tarde A Rádio Nacional apresenta Época de Ouro inicia a nossa programação Com a música de Luperce Miranda Itapagipi, vamos que vamos Chegou o momento muito especial do nosso programa O momento em que nós recebemos o convidado de hoje Com vocês, o flautista e saxofonista Eduardo Neves Uma honra estar tocando aqui Que bom que esse espaço continua aberto para a música Diga Jorginho do Pandeiro O Eduardo não vive nas nuvens Ele vive nas neves Pois é, começou Jorginho do Pandeiro passou em continência Em relação a esse tipo de observação Encaixou a primeira desta tarde Jorginho do Pandeiro 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 Bruno Rian Tony Sete Cordas André Belielli Jiminho do Pandeiro Eduardo Neves Se recuperar um tipo de programa como esse Você não deixar morrer essa música maravilhosa Isso eu acho que é fundamental Esse programa sem trocadilho Ou fazer um trocadilho vale ouro O pessoal não viesse Mas nós anunciávamos que a entrada era franca Quem quisesse vir Aí o auditório foi começando a ficar pequeno É um programa que já pegou Você viu pela plateia Essa plateia que estava aqui hoje Normalmente é esse número de pessoas Se a mídia nos desse 15% da divulgação de algumas coisas que eles fazem O Jorginho estava lá no alto Seria o maior sucesso Existem três gerações de livros Os primeiros mesmo Os pioneiros O livro do Guari Vasconcelos Guari é um pesquisador importantíssimo Pioneiro em muitos aspectos Depois tem os livros Que foram feitos naquela fase da Funarte Dos concursos de monografia Então ali a gente tem os livros sobre Pixinguinha Tem o livro sobre Garoto Tem livro sobre Patapo Silva Esses livros Feitos mais recentemente como o caso do meu Eles tem um traço muito diferente dos outros livros Porque o mundo Principalmente aí na passagem dos anos 80 pros 90 Começou a se pensar a cultura de uma forma muito diferente Hoje em dia a gente sabe que o artista popular é um cara que estuda É um cara que se articula É um cara que tem as ideias Que trabalha O Pixinguinha não era aquele cara bonzinho da cadeira de balanço É um santo não Ele era um maestro Um elaborador de música O cara que lançou as bases da orquestração no Brasil Boa tarde Boa tarde Joaquim é aqui Tudo bem? Tá aberto? Tá aberto aqui Quando desce um músico lá na praça Que vem de outros lugares Aí fica lá perguntando Onde é a barca do Joaquim? Já sabe É pra tocar E aí domingo Já faz uns 30 anos Ou mais Na banda de música a gente aprende logo a tocar choro Começa a tocar Começa a tocar Começa a tocar choro logo Se não tocar choro Já sabe não é músico Durante tanto tempo Eu tocava o choro Também toquei música erudita Assim sempre na partitura Mas depois eu vim sentir de verdade o gosto de tocar Que é brincar Que tá numa roda Numa brincadeira Sempre escutei muito Paulo Moura Se vim do Araújo Proveto E outros chorões aí E sempre gostei muito Pra mim é uma das razões de viver É a música O choro é muito importante pra mim Eu mesmo quando comecei a tocar Sempre vi esse aqui tocar né Ele tem um tempo mais elevado na música do que eu né E eu acho que deixar de tocar hoje em dia pra mim é só quando morri mesmo E pra faltar um domingo aqui só se tiver doente Eu toco profissionalmente mas a minha função é outra Eu fui contador muitos anos Eu sou aposentado Tem pessoas aí que conseguem viver Do choro propriamente dito não Tem músicos versátiles que tocam de tudo O choro eu acho que é uma coisa de muito respeito não deveria ser tocado em bar O choro é pra ser tocado numa casa de espetáculos A música instrumental tem dificuldades E é fácil explicar O público ele quer mensagem Que é uma letra Que é uma coisa E a música não diz isso Diz pra nós que somos músicos Não diz pra nós Não diz pra nós Aquela coisa é uma provocação Você fazer um fraseado É o violonista jogar um acorde pra você Então é aquela satisfação Aquela integração do choro Acho que esse é o choro No próximo bloco Como o choro vai tomando conta Com o jeito e sem pressa De novos espaços Nas cidades brasileiras E estimula a formação De novos pontos de encontro Para as antigas e novas gerações De fãs do chorinho Os chorões se reúnem Em alguns pontos das cidades brasileiras E de repente Passam a atrair cada vez mais Pessoas interessadas Em curtir esse som Tão identificado com o nosso país Chorões explicam ainda Por que o choro Música elaborada E que requer muito conhecimento E técnica dos músicos Agrada tanto a instrumentistas Quanto a simples apreciadores do gênero Música 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 Depois da época de hoje O primeiro conjunto que gravou Até que voltou a tocar choro Foi o Galo Preto E tinha uma coisa É uma coisa O apelo era Que éramos todos garotos Na época né Então era uma coisa Hoje em dia Tudo quanto é garoto Muitos garotos que fazem música Todos tocam choro A grande maioria toca choro O Galo sempre procura Gravar coisas inéditas É um caminho diferente né Não que seja o novo Mas é Pelo menos diferente O Galo sempre foi Desde o nosso segundo disco Que é de 81 Nós fomos procurar Herberto Pascual Zivuca João Jobim Cristóvão Bárcio Paulinho da Viola Elton Medeiros Faz um choro pra gente Que a gente quer gravar Quando a informação chega O público vem Ou seja Dizer que não tem público Pra essa música Besteira Tem público A informação precisa chegar na ponta Porque o povo gosta Com João Pernambuco começa o repertório popular Brasileiro solista Pra violão Quer dizer Até então o violão era um instrumento acompanhador Acompanhava flauta Acompanhava bandolinha Enfim Ele não tinha essa característica E o João fez isso de forma brilhante né Sem ter nenhuma referência Violonística brasileira A obra dele é grandiosa É o Vila Lobos Que foi contemporâneo Que foi contemporâneo dele Tem uma frase que o Vila atribui Que o Vila fala sobre ele Que Bar não se envergonharia de assinar A obra do João Pernambuco como sendo dele Do próprio Bar Enfim Na verdade era só uma maneira do Vila Lobos Querer enaltecer a obra que o João tinha Acompanhava Acompanhava O Luz Gonzaga faz cerca de 25 choros, grava os choros. Com o intuito de atender a demanda da rádio no Rio de Janeiro. Ou seja, são choros absolutamente dançantes e tecnicamente difíceis. Meu irmão quase que forçou a barra para que eu fosse a um choro de Paulinho da Viola. Daquele dia eu esqueci tudo o que eu gostava antes e parti com toda a garra para cima de choro. Eu comecei a pesquisar, comprar disco de vinil. Meu irmão me deu um cavaquinho de presente. Eu entrei no choro com cavaquinho. Eu não fui nem com violão, eu já tocava violão. O Marco César me convidou para estudar com ele no conservatório. Que eu trocasse o cavaquinho pelo bandolim. E estudar a música que até então eu tocava de ouvido. E aí eu cheguei para ele e disse, rapaz, como é que eu vou tocar esse instrumento que tem oito cordas? Eu já toco quatro com sacrifício danando, vou passar para oito. Ele disse, não, vamos. E aí eu me senti e vou. Por ser uma música elaborada, Ele pede muito, em termos gerais, tanto do acompanhador de choro, do solista, como do compositor também, principalmente. Tem que ter muita dedicação, né? O choro você tem que, assim, por dia, você tem que, no mínimo, você tem que estudar duas horas por dia. Choro é uma música tão rica que se você tocar choro, você é capaz de tocar qualquer coisa que botar na sua frente. Maestro Zé Menezes chegou para mim e disse, olha, se você quiser desenvolver como violonista, você tem que tocar choro. E se junte com o canhoto que você vai... Chega lá, você consegue tocar choro. E foram três anos de convivência. Eu vou tocar um choro meu, chamado Feliz Aniversário. É um choro que eu fiz para o canhoto da Paraíba. A própria construção dele lembra muito as músicas do canhoto. Eu tentei ser o mais fiel ao estilo de Chico Soares. Eu vou tocar e não... Eu vou tocar um choro meu. Eu vou tocar um choro. Witheu face... Esse música foi pintado! Eu vou tocar o canhoto de Jesus. Tudo vindo novo aí, tudo ligado no choro, querendo aprender, querendo pesquisar, querendo partitura, querendo gravações. Há um movimento muito grande, graças a Deus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mais ou menos 53 anos. É uma vida de glória, porque a gente está sempre com boas pessoas, bons músicos, bons compositores de São Paulo e de todo o Brasil. Para a gente é orgulho ter isso aqui. A CIDADE NO BRASIL Tipo um auditóriozinho e fica escutando, pede isso, pede aquilo. A CIDADE NO BRASIL Isso não é para qualquer um fazer, não. Você vê que tem muito poucos senhores com uma letra que presta. Eu acho muito bonito você ver esses senhores que se reúnem aí. Um toca melhor do que o outro. Você é capaz de passar horas e horas ouvindo tocar. É um dos maiores prazeres que eu tenho. Ouvir, assim, ouvir choro e aqui é um dos melhores lugares que eu conheço pra ouvir. Disponibilizar pra população eu acho uma coisa muito legal. Deixar acessível, sabe? Tocar em praça. O choro mexe muito com as minhas emoções, assim. Eu ouvi as pessoas tocando, eu ouvi as pessoas cantando. Isso de roda de choro é uma coisa que eu acho muito bonita, sabe? Das pessoas estarem juntas. Não sei. Meio que me encanta, assim. No próximo último bloco desse segundo programa dessa série, não dá pra falar que o choro tá de volta. Porque, na verdade, ele nunca foi embora. E a contribuição de um grande instrumentista e compositor, do Pérsio Miranda, acabou. O gênero tem seus temas próprios, não precisa emprestar nada de ninguém. O choro vem quase sempre sem compromisso, de mansinho, e vai ficando, ficando, porque não depende de modo. Você vai ver ainda a importância do grande Lu Pérsio Miranda, importante pelo seu virtuosismo ao tocar e compor, e algumas revelações indiscretas sobre a turbulenta vida amorosa desse chorão, respeitado por todos os que se dedicam ao gênero. Naquela época, teve que formar o clube do choro e deu um bom empurrão. E depois isso ficou meio estacionado. As pessoas que tocavam o choro continuaram tocando, tudo. Mas tinha sempre... o choro era meio associado com alguma coisa de velho, né? Pessoal de mais idade. E hoje, graças a Deus, o choro hoje tá muito forte. Nós temos agora esse conjunto dessas meninas, umas garotinhas novinhas ainda. E aí O que é isso? Isso é que é o legal, você não precisa vir aqui, toca urubu malandro, toca ronda, não, não, aqui o cara pode tocar coisa dele mesmo, o autor, basta ele chegar, eu vou mostrar pra vocês uma música minha, o choro sempre vai ter um tema, alguma melodia que vai tocar o cara, né, como assim, alguma coisa do, que nem o Jacó gravou um chorinho chamado Falta de Você. Então não tem como uma melodia dessa te tocar no seu coração, ah, mas não gosto disso, tal, tem coisa mais alegre também. Ah, mas choro, choro o tempo todo, então eles criaram valsas também, né, tem... Quem tem o coração aberto pra essa palavra sensibilidade é impossível ele não ser flechado por essa beleza que é a obra do chorinho, sempre vai ter uma música, sempre vai ter uma coisa que é tanta riqueza, o diálogo de violões, o diálogo entre os solistas, bandolim, flauta, clarinete. A gente sempre curtiu muito tocar junto, tocar choro, dessa forma que é juntar e tocar sem ensaio, tocar o repertório clássico, uma coisa ou outra nova, que a gente traz a cifra, mas nada com compromisso, assim, de palco, é uma coisa mais de juntar e tocar descontraidamente, né. Existe uma coisa muito comum que as pessoas falam, ah, o choro tá voltando, o choro voltou, né, ninguém volta sem ter ido embora, então o choro sempre esteve presente. É uma música legal de tocar, entendeu? Até hoje. E até hoje é essa, tá entendendo? E aí, se não sair da moda, ela também não vai deixar de ser legal porque saiu da moda, então antes dela estar na moda, ela já era legal. Então a gente não tá esperando isso dela mesmo, então a gente tá fazendo ela porque é música, porque ela é música boa. Todo mundo pega o melhor de cada um, né, ele vem aqui do sul e tem uma coisa nova pra ensinar pra gente, boa, legal, a gente tem uma coisa do Brasil, ele tem uma coisa do Rio e todo mundo vai aprendendo. O negócio agora é rápido, o mundo é muito rápido, todo mundo aprende muito rápido. O Pérsery chegou aqui em 27. Primeira vez que o Pérsery teve no Rio de Janeiro, eram 15 irmãos de todos os músicos. Com esse bandolinho, ele fez a história dele. O Pérsery não era só bandolimista, eu tocava violino, violoncelo, contrabaixo, violão de tenuvel, violão de quatro, de sete, de seis, de oito, bandola, todos os instrumentos que podem tocar, inclusive a harpa. O Pérsery, eu tenho um desafio pra você, eu tenho um instrumento aqui, que não existe, eu fiz, não sei, tirei nome, eu fiz isso aqui pra você tocar. Aí entregou ele a raquete, toda desafinada, aí ele pegou, afinou, afinou, e aí tocou. A primeira música que ele tocou na raquete foi o Stenelato de Chuva. No Pérsery, ele tem o reconhecimento que merece? Não, tem muita coisa guardada, tem muita coisa que foi gravada e não foi lançada, tem muita coisa pra ser remasterizada e não foi remasterizada. Eu recebo telefonemas aqui de pessoas de toda parte do Brasil pedindo partitura do Pérsery, pedindo obras do Pérsery que várias lojas diz que não encontra. O Pérsery teve uma vida pessoal, conturbadíssima, que teve cerca de vinte filhos, em quatro uniões diferentes, muitas vezes simultâneas, e isso só é importante porque isso foi primordial dentro da carreira dele. Quer dizer, o Pérsery, ele teria sido, se não for essa vida conturbada, ele teria sido um músico, vamos dizer, com o porte internacional do Pistinguino. Ele conseguiu sobreviver fazendo uma academia de música. Ele fez uma academia de música em Milópolis, né? E o mais curioso é o seguinte, ele não sabia a música. Ele tocava com uma facilidade incrível. Ele fazia coisa no bandolim, pra outro bandolim não tocar. Os bandolinistas ou ficam loucos por ele ou ficam apavorados com ele, porque as músicas dele tem uma característica de muito virtuosismo nas músicas, né? O que me apaixonou no Pérsery é aquela, da época da década de 30, né, até de Tissarito, os choros que ele toca, é aquilo que me traz, assim, é de uma brasilidade. Às vezes eu ouvi uma valsa dele chamado Noites da Minha Terra, que é aquilo que é coisa linda, rapaz, né? Aí que ele me evoca, me lembra o sertão, me lembra. Fazendo a biografia de o Pérsery, ficou claro pra mim a importância do músico pernambucano na história do jogo. Então, o choro é um negócio que ficou dentro da gente. Na primeira oportunidade que eu tive, isso na década de 80, as meninas já estavam grandinhas, eu ia sempre pro conservatório, eu levava ela pra assistir em ensaios da orquestra de corda delilhada, por exemplo. Vocês não já ouviram uma frase assim, mas vocês estão novas, tocando choro, isso é a música de velho? Já, já escutei muito isso. E principalmente porque nós somos mulheres, aí a gente escuta muito isso. Qual a resposta pra isso? A gente ama o que a gente gosta, então não importa se é homem, se é mulher, se é homem. Se a gente gosta, a gente faz. A gente ainda tentou sair um pouquinho, que a gente entrou na faculdade de educação física, mas a gente abandonou e voltou pra música. E o importante é isso, aproveitar esse momento que o choro aqui em Pernambuco tá com essa força e mandar ver programas, concertos, teatros, esses programas que estão sendo feitos pra divulgação, pra mostrar que realmente Pernambuco tem uma história no choro. Vamos ouvir a Praça do Choro, de Moima. Eu iniciei com o cavaquinho, o cavaquinho pequenininho. Aí depois que eu peguei a bandola eu senti muita dificuldade, mas você se adapta e tô aí. Música 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 Música